Olha só que bacana, a Diretoria de Cultura aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas, viu, para cursos de música agora nesse período de férias escolares. A Beatriz Benedetti, ela tem as informações pra gente. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura aqui do município, está oferecendo cursos de música gratuito para as pessoas aqui da cidade durante o período de férias escolares. E hoje eu vou estar falando com a Débora Miriam, que é coordenadora do Projeto Musicou aqui de Três Lagoas, que vai estar explicando mais pra gente sobre como vão funcionar essas aulas. Débora, muito obrigada por estar aqui esclarecendo isso pra gente e eu queria saber como que funciona este curso. Este curso é um curso de férias, são aulas de viola caipira e canto coral. Esses cursos são voltados para os adultos nas férias. As inscrições já começou, as inscrições são segunda a sexta, das 13h às 17h aqui mesmo, na Diretoria de Cultura, é só você estar vindo aqui e me procurando. As aulas acontecem segundas e quartas-feiras no período da tarde e as aulas vão até dia 27 de julho, a última quarta-feira do mês. E o aluno tem que trazer algum instrumento, alguma coisa específica pra fazer essas aulas? Não, não, não precisa. O próprio projeto já cede os instrumentos para os alunos. Basta estar vindo, fazer as inscrições e participar das aulas. E quantas vagas estão disponíveis? Pra cada horário, porque as aulas têm duração de uma hora, então pra cada horário são 15 alunos. As aulas têm início às 13h30 da tarde, com a última aula às 15h30. Perfeito, então, muito obrigada, viu? Então é isso, se você tem curiosidade, gostou e quer participar do curso, é só vir aqui e fazer a sua inscrição e já começar as aulas. Eu volto ao estúdio.